Vamos lá a dica do Evas Red hoje. A dica do Evas Red hoje é uma polêmica que todo mundo me pergunta os cabelos lindos, você está sempre com cabelo lindo, sim, mas hoje eu estou com uma peruca de cabelo natural lindíssima, olha o cacho dessa peruca, ainda está um pouco úmida, mas olha que delícia então, a dica de hoje é só uma, essa peruca pode ser fixada e você pode ficar um mês com ela sem se preocupar com nada, ela tem um buraquinho que você pode lavar ela e você pode ficar com ela pode dançar, nadar, fazer tudo e ela vai estar aqui fixinha com você. Você vê que hoje eu estou com cabelo escuro cabelo curto, que não é o meu normal, exatamente, porque ela não está fixada ainda, você pode ver que cabe um dedinho meu aqui, que eu deixei para vocês verem e talvez eu fixe hoje para um ou dois dias só para mostrar para vocês como você pode ter um visual super legal, super maneiro sem, sem ser só o alongamento de cabelo, que muitas querem cuidar do cabelo e é muito importante a gente também cuidar o nosso fica aqui escondidinho aqui dentro, você pode fazer hidratação nele, pode fazer tudo e continua com o seu visual aí lindíssimo isso é a dica de hoje, venha buscar a sua, nós temos mais de 70 modelos aqui no Evas Red beijo, tchau!